Estamos aqui para mais um episódio da série que ninguém pediu, mas você só assiste porque está com raiva dele. Sobrevivente Urbano, Rio de Janeiro. E já estou vendo. Tem uma temporada que é sobrevivente urbano em São Paulo, tá? Puta que pariu. Acabei de ter uma grande ideia. UPA de novo. Eu fiquei pensando aqui, eu não tenho lugar para dormir em Madureira, então eu fiquei pensando, pensando em lugares 24 horas. No UPA eu já dormi, não é bom, não deu certo, tive que sair, depois não tinha ninguém, todo mundo ficou olhando para a minha cara. Aí eu pensei, lugares 24 horas, estou aqui no BRT, no aeroporto, no Galeão, que é 24 horas, o pessoal fica esperando lá seu voo e consegue ficar lá na boa. Eu não estou tão mal vestido. Ele vai para o Galeão, ele vai para o Galeão, o que é isso? Ele vai para o Galeão. Tudo assim, vai dar para eu conseguir dormir lá. E a minha janta também já está aqui na minha mão, amendoim de R$1. Não, não faz isso. Isso aqui vai me deixar, pelo menos vai aliviar um pouquinho a fome que eu estou. Então, por agora, é isso. Vou dormir no Galeão. Que é isso, que é isso? Vou gastar o bilhete do BRT. Eu vou jantar meu amendoim e amanhã é outro dia, a gente vê no que dá. Tomara que seja melhor do que hoje, tem que ser melhor, tomara não. Tem que ser melhor e eu vou fazer ser melhor. Porque ele vai para a ilha do governador, vai lá para dentro da ilha mesmo. Vamos lá. Caralho, cara. Que situação que esse cara está se metendo, mano. Porra, puta que pariu. Se eu soubesse querer ir para o Galeão no último episódio, eu... Chegou já, chegou. Está ele, está ele subindo as escadas, vai curtir o Galeão. E agora, é só arrumar um lugar onde estejam pessoas dormindo. Não estamos nas cadeiras. O cameraman desistiu. O cameraman desistiu, cara. O cameraman largou, filho. Largou de barriga, acabou. Estou a salvo. Muito difícil achar um lugar vazio, que dê para deitar mesmo. Dormir sentado daquele jeito na cadeira, está terrível. Pô, pela mãe, faz isso comigo. Mas vou fuçar aí, vou te encontrar um canto. Voltou o câmera, voltou. O medo é... Foi almoçar, foi almoçar, foi jantar. Me encontrar e querer me expulsar do aeroporto, perguntar o que eu estou fazendo aqui e eu me ferrar. Vamos nessa. Só tu falar, pô, estou esperando a minha família chegar, vou chegar amanhã. Aqui, tem uns... Tem uns... Estanges aqui, ó. Meio abandonado. Entra lá, pô. Aqui, ó. Vamos aqui atrás desse aqui, ó. Não, tu não vai fazer isso não, pô. Posso, de repente, entrar aqui dentro. Não, tu não vai fazer isso não, pô. Tá meio abandonado. Pô, ele tá de brincadeira, pô. Pô, tranquilo. Pô, não posso acreditar que ele vai fazer isso, mano. Ó. Já dormiram aí, inclusive, né? Fala. Tem resto de comida e tudo, ó. Deixaram aqui. Alguém andou dormindo aqui. Eu vou aproveitar esse espaço aqui e vou dormir também. Aí, ó. É aqui que eu vou dormir. É isso aí, foda-se. Ele vai dormir aí mesmo. Imagina se o dono da casa chega ali. É aqui que vai ser minha noite. Já dormiram. Deixaram até uma cama pra mim. Tranquilo. Deserto, sem ninguém aqui. E foda-se. Daqui eu vou embora. Daqui eu durmo a noite toda. Se é que nenhum segurança me viu entrando aqui, né? Cara, esse rapaz, ele foi pra Madureira. Comprou uma água, um misto, um suco de goiaba e um amendoim. E está no galeão agora. É isso que tá acontecendo. Pode parecer mentira, mas é isso que tá acontecendo. Bordô, bom dia. Ele pensa uns caras de série de merda. Me fudendo. Bom dia, são sete e pouca da manhã. Acordei há pouco, consegui dormir bem. Aliás, foi uma excelente escolha ter vindo aqui pra cá, no aeroporto. Aqui eu consegui dormir em segurança. Tentei dormir na cadeira, dei uma cochiladinha, não consegui. Aí andei um pouquinho mais atrás de um guichê, meio abandonado, não sei bem. Pô, mas te falar, cara. Dava pra ele dormir lá no embarque, mano. Não lá dentro, né? Se bem que o embarque tem que passar pelo bagulho lá, não. Falei merda. Dormi, dormi tranquilo, deitado. Falei merda, falei merda. Usei banheiro, tinha banheiro, tinha tudo. Já comprou o Rio Cádio, ó. Um hotel. Hotel três estrelas. No momento agora, eu tenho R$4,20 em dinheiro e um cartão do BRT que vale R$3. Eu não devo voltar de BRT porque o BRT não me leva pra nenhum lugar interessante e vai me custar uma passagem. O BRT talvez vai me levar pra Madureira. De volta. Eu não quero voltar pra Madureira. Ainda mais hoje, sendo domingo. Hoje não tem nada aberto. E eu também não fui tão feliz em Madureira assim. Vai pra onde, cara? Eu vou tentar trocar isso aqui agora e ver pra onde eu vou. Eu preciso pensar porque eu não posso mais errar. Se eu errar, eu tô perdido. Eu não tenho dinheiro nem pra almoçar. Eu vou, talvez, no máximo, comer algum salgado, alguma coisa. Hoje tá garantido. É a única coisa que tá garantida. Então hoje eu não tenho escolha. Eu preciso arrumar alguma coisa. Eu não posso dar chance pro azar. Eu tenho, eu preciso arrumar alguma coisa. Porque hoje é o penúltimo dia do sobrevivente urbano e eu ainda tenho muitas horas pela frente. Então vamos nessa. Que é uma beça. E o dia hoje seja maravilhoso. Então vai ele, filho. Tô sobrevivendo na rua aí já. O penúltimo dia hoje. Tô com R$7. Caralho! Olha lá, contando a história pros caras. Comer, pra me deslocar. Dormi no aeroporto hoje, pô. É mesmo? Dormi aqui, é. Pede como está, tu? Hã? Pede como está. Sou daqui do Rio, pô. Não tem nenhum... O que me deixa mais próximo é o Bom Cesso. Mas Bom Cesso tá aprendendo pra São Cristóvão, não dá? Na Brasil. Vai pro Vasco. Ele vai pro Vasco. Não. É chão demais, né? É chão. Ah, tu vai atravessar ali por Manguinhos. Pra passar meio fio. Jogadão pelo Manguinhos. É um chãozinho. É um chãozinho, né? O negócio é o seguinte, tô com um problema. Eu não tenho ônibus direto pra onde eu quero ir. Eu decidi ir lá pra São Cristóvão. Na feira? Hoje é domingo, tem uma feira lá. Feira dos Nordestinos. E fica bombando, tem restaurante, tem barraquinha, tem um monte de coisa. Ali eu vou conseguir alguma parada. Puta que pariu. Ele não cansa de ir pra lugar onde tem emprego fixo, cara. Caralho, mano. As pessoas. As pessoas se trabalham. Caralho. Só que não tem ônibus direto pra lá. Só tem ônibus pra Bom Sucesso, que fica muito distante. É longe. Então eu vou fazer uma caminhadinha. Já me informei com os taxistas ali. Eu vou fazer uma caminhadinha que deve dar aí uns dois... De dois a três quilômetros até chegar na pista principal. Tá. E vai ter ônibus direto pra São Cristóvão. Se não, eu vou ter que gastar duas passagens e eu não tô podendo. Tá bom. Vamos nessa. Vamos embora. Viação canelinha. Vai ele. Pô, é magrinha que tá ficando, tá? Pega aquele frescão ali, pô. Azul. Gave. Ó, 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 ó. É uma merda, cara. Pô. Então, acabo de chegar num posto aqui, posto de gasolina, onde o pessoal compra alguma coisa, também tem uma loja de conveniência. Andei cerca de metade do caminho e vou tentar ficar aqui, no sapatinho. Eu vi que tem um calibrador ali. Vou tentar calibrar pneu pra ver se eu descolo uma pratinha. Porque hoje não tem, não tem, não tem desculpa. Eu tenho que arrumar dinheiro, senão eu tô ferrado. Então, eu vou tentar ver se eu consigo alguma coisa aí calibrando pneu. Mas tem que ser num sapatinho. Porque se os caras do posto virem, eles vão mandar eu embora. Tá? Vamos ficar aqui, vou ficar aqui escoltando o pessoal sair. Como quem não quer nada. Ele vai entrar na porrada, mano. Fala, mestre. Vai calibrar? Vou calibrar. Quer que eu calibra pro senhor? Deixa eu calibrar pro senhor. Pode ser? Quantas libra? Quanto? 35. 35? Não é possível que ele vai meter. Tô sobrevivendo na cidade. Trabalhando, arrumando trabalho. Sem ter onde morar, sem ter o que comer. Aí trabalhando, entendeu? Só arrumando trabalho. Prontinho, mestre. Zero quilômetro, hein? Vai receber um forte abraço, hein? Pô, valeu. Ah, obrigado, garoto. Valeu, obrigado. Bom serviço pra você. Aí, dois reaisinho, pô. Não, tá ótimo. Já tá bom pra caramba. Valeu, obrigado. Obrigado, valeu. Dois reais. Ó, parece que eu arrumei uma fita boa aqui, hein? Parece que eu arrumei uma fita boa aqui. Eu vou tentar ficar, mas eu tenho que ficar no sapatinho. Porque não pode fazer isso, não. Eu tô fazendo. Vou tentar fazer aí o máximo que der. Já arrumei dois pontos. Ufa! Olha ele, cara. Olha ele. Olha o que ele tá fazendo. Olha ele, olha ele. Valeu. Forte abraço. Sempre foi forte abraço. Faz parte. Quer calibrar, mestre? Faz parte, faz parte. Vem, vem, desfaz. Tudo. Você acredita. O que é daquele... Deixar aquele cafezinho aí, mestre? Vai, vem, vem. Vem reto, vem reto, vem reto. Vem aqui, né? Vem aqui, cara. Fechou. Deixa bater, deixa bater. Vai dar nada? Quer deixar um cafezinho aí? Caso agradece. Coagindo, tá coagindo. Valeu. Obrigado, hein? Obrigado. Valeu. Grande abraço. Mais dois reais pro amigo, filho. Obrigado, hein? Caso agradece. Pô, tipo assim... E o posto descartou nem aí, filho. Mais quatro. Mais dois prata. Ó, você tá vendo? Às vezes o cara nem vai dar, mas tem que falar. Se puder deixar aquele cafezinho, felizmente tem que dar uma ajuda. Pô, tipo assim, tá vendo? No oitavo episódio, ele deu uma bola dentro. Isso aqui que ele tá vendo é sobre... Isso aqui é a sobrevivência. Desenrolou um 7-1 purinho. Se bobear, até crime. Mas, porra, tá lá. Tá ligado? Tá lá. Não tem jeito. Porra. Vou aguardar. Os caras do post já estão meio que me olhando. Tá todo errado. Mas eu vou ficar aqui no sapatinho. Mas tá tudo bem. Tá furado, entendeu? Aqui, ó. Tomou uma porrada na roda aqui, ó. E dá pitaco, hein? Esse aqui vai dar 5 reais, tá? Esse vai dar 5 reais, tá? Esse aqui, Renault Megane? 5 reais. Ou é Sandero? Que é Gane? Que é Megane? 5 reais. Bem na mínima. Pô, beleza. Vamos calibrar agora. Valeu, mestre. Obrigado, hein? Eu moeda-se. Vamos lá. Quantas libras é, mestre? Chegou. Esse aqui, né? É. Não, ele devia estar com uns 28. Não tava tão baixo, não. Tá ótimo. Sobrevivência urbana. Sobrevivência urbana. Sobrevivência urbana. Obrigado, mestre. Bom trabalho pro senhor, tá? Muito obrigado. Ele tá lá mó tempão já, filho. É, né? Valeu, mestre. Obrigadão. Um abraço. Mas, infelizmente, eu vou ter que sair fora daqui. Porque os caras já tão de olho em mim. Vou nessa. Caralho, mano. Ele fez o dele, filho. Farmou uns 10 reazinho. Uma grana no posto. Foi o quanto? Relax. Penúltimo dia. Tranquilo. Próximo posto. Vamos embora. Tem um chãozinho pra caminhar ainda. Saindo do aeroporto. A câmera largou de novo. Vida é uma caixinha de surpresa. Vida é uma caixinha de surpresa. Cara, cadê o câmera? Por exemplo, ele filmou atrás e filmou na frente. Cadê o câmera, mano? Tô me sentindo muito animado hoje. Ainda mais depois dessa passagem agora pelo posto. Consegui ganhar uma grana. Ganhei, foi quatro... A câmera já foi pra São Cristóvão. Já tá na feira almoçando, né? Falou, irmão, faz o seguinte. Vai se fodendo aí. Que eu vou lá pra feira e eu vou almoçar. Quando chegar na feira, me dá um toque. Que eu saio, tá ligado? E vem te gravar porque eu vou almoçar. Comer a carninha de sol. Comer a manteiguinha de garrafa. Tá bom? Vai lá. Cinco, seis, sete. Sete reais. Vitória! Esse ru-u-u dele não... Ufa! Enfim, cheguei aqui na estrada principal, onde passa o ônibus. Eu preciso agora achar onde é o ponto de ônibus que deve ser ali pra frente. E ver qual ônibus eu pego lá pra São Cristóvão. Vai lá pra feira dos nordestinos. Vamos nessa. Centro de tradição nordestino. Fala, mestre. Esse aí passa ali perto da rodoviária, ali perto de São Cristóvão? Perto de São Cristóvão ali, né? É isso aí. Oi? Vendo aí, né? Claro. Você vai pela praia? Não, vai pela praia não. Vai pela pista, né? Ufa! Você vai pela praia, molha a porra toda, afoga a perna total. Enfim, chegamos. Valeu a caminhada. Acondicionado. Maravilha. Valeu a caminhada. Essa caminhada foi boa. Porque além de eu poupar a grana no ônibus, né? Que eu peguei agora que já vai direto pro meu destino. E eu ainda ganhei uma grana no posto ali, na calibragem. Só que infelizmente tive que sair, mas tá tranquilo. Vamos lá pra São Cristóvão agora. Tô bem animado, tô bem animado mesmo. Tô no grau. Hoje eu arrumo um trabalho de qualquer jeito lá em São Cristóvão. Vamos nessa. Bom, vou ver quanto eu tô de grana agora. Paguei ônibus R$3,80. Até perdi as contas já. Vamos ver. Pô, não. Ó, quanto? Vamos lá. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. Dez. Dez e quarenta. Dez e quarenta. Dez e quarenta. Tá ótimo. Chegando no ponto. Vamos amarrar a Bermuda que já tá caindo. Vamos lá, direção. Feira de São Cristóvão. Vambora. Feira dos Nordestinos. Cultura. Cultura Nordestina. Puxou. Até aqui tá lindo. Tudo lindo. Não sei se eu tô feliz. porque amanhã acaba o desafio ou porque eu ganhei uma grana que eu consegui dormir ontem. Nem sei. Bora, Dali. Bora, Dali. Bora, Dali. Votado, Votado. Enfim, Feira de São Cristóvão. Cheguei aqui no pavilhão. Ele farmou a graninha pra pagar a entrada, né? Porque, tipo assim, ele não vai entrar de graça, eu acho. Ele vai pagar a entrada. Só que os caras são muito ligeiros. Já ficaram me olhando meio de banda. Eu tentei e tal, mas não dá. É a lei da sobrevivência, meu amigo. Cheguei depois. Paciência. Agora eu vou tentar ir lá pra feira. Vai ficar quarenta centavos. Eu tenho que pagar uma entrada. Deve ser uns dois ou três reais. Mas eu vou pagar, porque lá dentro rola muita atividade. Então vamos lá. Será que tem cinco anos também, né? Cinco pratos. Hoje é dez, né? Então nós lembramos que era dois, três, cinco reais. Deixa eu ver quanto eu tô. Acho que eu tô com dez e... Eu vou te contar, cara. Quatro e quarenta. Seis. Eu tô com dez e quarenta. Cinco reais é quase metade do meu... É metade do meu dinheiro, praticamente. Eu vou ver se eu desenrolo ali, se eu peço segurança pra poder entrar. Eu vou falar que eu vou trabalhar. Eu vou pedir pra entrar de graça ali. Então, acabei de falar com ele. Ele falou que vai falar com o inspetor. Eu expliquei pra ele que eu ia trabalhar. Ele falou até que eu consigo um freelancer aí dentro, que tem muita demanda. Freelancer? E ele falou... Cara, é sangue bom. Parece sangue bom. Falou que vai falar com o inspetor dele. Tomara, que senão vai levar metade do meu dinheiro. Vai ficar muito ferrado aí. Se vai que eu não consigo nada. Não consegui nada, não ferrei. Ferrei de verde e amarelo. Azul e rosa. Que dá risada, hein? Não teve jeito mesmo. Infelizmente, eu vou ter que pagar. Mas eu vou arriscar. Vamos arriscar. Tudo ou nada. Vai pagar. Não dá, né? Escaro é porra. Tudo ou nada, meu amigo. Dale, vambora. Segurança. E o câmera, se foda. Ficou na fila lá, o câmera. Pô, devo ser palhaço. Uh, cara. Meu Deus, cara. Acabou. Receba a minha careca. Em sua homenagem. Ó. Ó, sobrevivente urbano. Obrigado.